Fala galera, Marcos da área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de LED. Então, Tropa, hoje a gente vai fazer a nossa basinha, né galera? Nossa primeira base aqui no servidor Bloch, tá? Lembrando, galera, que esse modelo de base é uma base, é parede dupla, tá galera? Só um garvanzinho de uma fundação, tá galera? A base vai ser uma fundação só pra guardar o loot. Vai ser duas estantes, tá galera? E o gabinete vai ficar junto, tá? Ó, aqui os platinóis estavam falando o negócio de algum hack, alguma coisa, galera. Ó lá, reporte hack, por favor. Enfim, os caras reclamando de hack no servidor, né Tropa? Eu tava o tempo todo reclamando aí, que tem um hack, tá com uma doze, até agora eu não morri pra esse hack ainda. É, mas enfim, opa, o Platinóis aqui. Onde você tá querendo pegar a mesma árvore que eu, Platinóis? Peraí, eu vou resgatar o meu facão aqui, o meu cutelo. Agora você vai ver, volta aqui, Platinóis, agora volta bem. Cadê você, Platinóis? Platin! Aí nem o que, não quis me matar, não? Acho que ele tá sem nada também, acho que ele apavorou e... Não, deixa ele ir que eu não vou matar ele, não. Oxe, buguei aqui agora, meu Deus do céu, não quis parar. Isso, venha, venha. Toma, tomou uma, toma, tomou outra, morreu com a bota, Platin, respeito ao alfabet. Olha isso, galera, o cara tá parado no chão, Tropa, não consigo acertar o cara no bastão. Quer dizer, no cutelo, acho que ele acabou de nascer também, galera. Acho que ele pegou uma árvore só. Bom, agora aqui eu vou fazer o Jarvanzinho, tá, que é o... Lembrando, galera, que aqui eu vou farmar a peça de novo, tá, pra poder avançar a bancada, tá, galera? Não vou pegar as peças que tá lá, é... Que tá lá no Jarvan, tá, no outro Jarvan lá perto da Trade Zone, beleza? Eu vou deixar duas bases, tá, galera? Uma aqui e a outra lá, tá, se caso eu tomar raio de uma, eu tenho a outra, beleza? Então eu vou usar, vou farmar mais peças, galera, vou upar de novo aqui a bancada. Bom, aí depois que você fazer o seu Jarvanzinho com o seu quadradinho, lembrando que isso aqui é uma base pra solo, tá, galera? Pra Clã, você vai ter que aumentar ela, tá? Você vai puxar 9 fundação, tá, galera? Pra fazer a parede dupla, quem não sabe, é você puxa 9 fundação, depois você volta, deixa 1 pra trás e quebra 8, tá bom? Beleza, quebrou 8, pronto. Agora você volta e vai colocar aqueles... os... as fundação triangular, beleza? Beleza, pronto. Vai colocar triangular até chegar lá no último, galera. Chegar na última você não coloca, tá? Você vai colocar a quadrada de novo, normal. Lembrando, galera, que esse aqui é um dos modelos de base, tá, galera? Tem dois modelos de base que eu tenho em mente, um eu já vou trazer pra vocês hoje e o próximo eu vou trazer no vídeo de... nos próximos vídeos aí, tá bom? Pronto, agora aqui fica a parede dupla, tá vendo, galera? Olha só. Eu vou fazer isso aqui, galera, em volta tudo aqui, tá? Pra não ficar o vídeo muito longo. Mas você vai repetir a mesma coisa, tá bom? Aí, agora aqui vocês podem ver que fica tudo parede dupla, galera. Agora, galera, pra fazer teto duplo também, você vai ter que colocar... aqui também você vai ter que colocar... esses triângulos aqui, galera, pra poder ficar mais alto ali, tá vendo, ó? Pra você colocar o teto duplo, tá? Porque vai ficar a parede dupla e também o teto duplo, tá, tropa? Não adianta você colocar a parede dupla e não colocar o teto duplo. Ó, galera, aqui, ó, pra não ficar essa aqui da feia aqui, ó, que muita... eu vi muita base feita desse jeito, galera, tá vendo? Que fica feio aqui, ó. Fica um buracão gigantesco. O cara coloca a bomba ali, estoura duas paredes ao mesmo tempo. Pra não ficar isso aqui, galera, ó, se você coloca a fundação aqui, você vai puxar as novas fundações desse lado, tá bom? Se você colocar a fundação desse lado aqui, ó, você vai puxar a fundação pra lá, tá bom? Então eu vou colocar aqui, ó, aqui, ó, por exemplo, se você grudar a fundação aqui, você puxa elas pra lá. Se você colocar ela aqui, você puxa a fundação pra lá, tá bom? Sempre pra frente. Então você vai puxar a novas fundações aqui também, beleza? Vou puxar nos quatro cantos aqui, galera, e já volto com você pro vídeo não ficar muito longo, tá? Vou puxar aqui, ó, nove fundação. Volta e pronto. Tá vendo, ó, que não fica aquela quina feia, galera, tá vendo? Fica mesmo, fica retinha as quinas. Não fica aquela quina feia, galera. E lembrando também, fica bem mais bonitinha a sua base, e aí também fica mais segura, tá? O cara não consegue colocar, quebrar duas paredes ao mesmo tempo com a bomba por causa da fresta, tá, galera? Porque se tiver uma fresta muito grande, o cara vai colocar a bomba no meio, galera, e consegue quebrar duas paredes com a mesma quantidade de bomba de quebrar uma, tá bom? E agora aqui é só colocar as portas em volta. Lembrando, galera, que aqui você não vai colocar a porta em volta da base inteira, tá? Você vai colocar só na sua saída e entrada da base, beleza? O resto aqui você vai colocar a parede normal. Beleza? Colocar a parede aqui. E lembrando, galera, que tudo isso aqui você vai blindar, viu? Só não a fundação. Você vai blindar totalmente a base, galera. Eu vou mostrar pra vocês aqui mais no final, mas vai ficar, se eu não me engano, quatro paredes blindadas e três paredes de ferro, tá? Então vai ficar uma base muito segura, galera. O cara vai ter que usar muito bom pra poder raidar a sua base, tá? Quatro... Ó, o Platina Asquimador, o que que esse Platina quer? Quer guerra? Aí, tome. Tome. Ei, vai acabar me matando, que eu sou ruim de cutela, meu amigo do céu. Platina vai treinar bem. Olha, olha isso. É briga de cego. Tomou? Boa. Tô treinando, velho. Não vem, não. Eu vou acabar com o meu facão batendo no chão aqui, troca. Ele não tem nada a perder. Ele deve estar com aquele bastãozinho da missão. Ele arrisca, né? Se perder alguma coisa, não vai perder nada, na verdade. Porque nem o bastão ele não perde. Tá travado. Igual eu tô com o cutela travado aqui, né? Aí, eu tô falando. Não tinha nada na mochila. Filha da mãe. Platina. Beleza, troca. Agora aqui você vai colocar os seus roof, tá? Lembrando, galera, que você vai blindar as paredes de dentro lá, tá? As duas paredes duplas. E também esse roof, tá? E depois dessa parede de fora, também você vai blindar, galera. Vai ficar quatro paredes blindadas pra chegar no loot. Quatro paredes blindadas e mais três paredes de ferro. Tá bom? Isso sem contar o muro, tá, troca? E sem contar também os tetos, né, galera? Você vai colocar no mínimo aí quatro, cinco tetos também, tá bom? Lembrando que todos eles blindados, galera. Não adianta você colocar a parede blindada e colocar o teto de ferro, beleza? Agora aqui, ó. Vocês podem ver, galera. Vai blindar tudo isso daqui, ó. Tem que blindar tudo isso daqui, galera. Tudo. Não vai deixar nada disso daqui de ferro. Isso daqui eu posso colocar o teto porque eu consigo pá por dentro lá, né, troca? Ó, o servidor tá com 146 horas. E agora a gente vai lá, galera. Juntar a peça, né, vamos ver o quanto tempo a gente consegue juntar essas peças aqui, galera. Lembrando que a gente já tem as peças, né, tropa? É... Pra poder... Já temos a banca avançada, né, galera? Só que é lá no outro... No outro jarvão, né, galera? Que é o jarvão lá da... Que fica a parte da tradezona ali, beleza? Vamos farmar aqui. Eu vou triturar as coisas aqui na garagem mesmo. Vamos lá, né? Ó, com o telhinho, beleza? Não vou nem precisar usar o meu mais. Eu vou guardar o meu aqui. Beleza? Bastão já vou aqui lá. Não gosto do bastão. Beleza? Vamos lá, galera. Vamos juntando aqui. Vamos triturar aqui. É... Bom, galera. Eu tava indo lá pra garagem. Eu acabei morrendo, né, galera? Eu acabei morrendo. E aí, é... Vim pelo outro lado aqui, galera. Vim aqui pela Gas Station. E aí consegui... Pelo posto de combustível, na verdade, né, galera? E aí consegui... É... Juntar um pouquinho de peça. Ninguém... Não tinha ninguém na rua. E aí já tô aproveitando aqui, galera. Triturando as coisas, tá? Já achei também uma arma... É... Nos baúzinhos aqui, né, galera? Dentro do posto. Tinha uns baús de madeira. Consegui achar uma SMG ali, tá? Já resgatei também a minha... A minha missãozinha ali, galera. Que você ganha 100 peças e o Revolver 38. E aproveitei, galera, pra poder resgatar e pegar munição, tá bom? Então agora já temos uma arma aí. Quer dizer, uma imitação de arma, galera. Uma SMG. Uma porcaria de arma. Que pra mim não serve pra nada. Arranca 10 de dano. Mas enfim, galera, é melhor que nada, né? Melhor que o 38, na verdade. Quer dizer, acho que o 38 é melhor, né? Bom, galera. Lembrando que eu tenho forjas queimando lá no Jarvan, perto da Trade Zone. E também tem essas daqui, tá? Então tem bastante loot. Vai dar pra você conseguir muito loot muito rápido, troca. Eu vou aproveitar e avançar a bancada aqui, ó. Beleza? Avançou. Pronto, troca. Agora já vamos começar a raidar. Tem um vizinho aqui perto, galera. Ele tava aqui colocando... Colocando um gabinete em volta da minha base. Vocês podem ver que eu tenho quatro gabinete ali, ó. Cinco, né? Eu tive que colocar quatro gabinete em volta da base. Porque o cara tava querendo colocar o gabinete dele ali, né? Pra não deixar eu construir. E aqui, ó. Eu achei a base dele, troca. Fica aqui perto da minha, né? E agora ele já vai tomar o famoso, né, bem? Gosta de perturbar o alfa? Vai tomar o famoso. Platino! Sua base é minha, bem. Tirar as bombas da... Deixar só as 10 na mochila, galera. E você já pode colocar as 10 de uma vez só, né? Sem ter pedido de colocar a bomba a mais. Ah, vamos. Cuidado que explode, meu troço. Aí, ó, eu disse. Eu falei, eu falei. Eu disse que explodia. Aí, o Platinovski ainda tá... Tá off ainda, desgraçado. Ó, vamos. Explodiu, meu rio é uma bosta. Platino, respeito o alfa, bem. Beleza. O que temos aqui? O que temos aqui? Eu sei que ele tinha uso. Porque ele tava me matando de use. Ó, SMG. Ó, use. Boa, galera. Olha só. Já temos uma use. Boa, Platinovski. Opa. Pistola de chamar o drop. Será que tem drop? Será que tem o negocinho de chamar o drop? Não tem. Tem só pistolinha. Mas já tá valendo, né? Fez cartão. Nossa, galera. Olha isso. 1.066 de peça. Já vamos aprender essa use. É, já vamos chegar na base e aprender a use já, galera. Já vou... Negócio também da... Se tem coronha ou mira. Provavelmente é coronha e mira, né? Que tem nessas SMG. Conferir e ver se não tem ninguém no report. Tem um aqui. Mas não sei quem que é esse cara, não. E agora, galera? Bom, mas nós temos arma agora, galera. Temos a SMG. É uma use também, né? Então a use já é um pouquinho mais difícil de morrer, né? Vamos encher a vida aqui. Ó, temos uma use. 4 SMG. É só o Wee Pais que agora vamos levar esse Luz pra barra, galera. E aproveitar pra ver também a nossa use, né? Provavelmente já temos a bom moda aprendido. E também a use, né, tropa? E isso em questão de duas drogas de servidor, galera. Muito fácil e muito rápido, tropa. Então eu tô gostando muito de jogar servidor de vlog. Provavelmente vou continuar jogando, galera. Esse servidor de vlog assim, tá bom? Pessoal, galera. Só que inicio um novo, tá? Pra começar do zero pra vocês. Fazer uma série, né, galera? Que esse servidor tinha entrado mesmo só pra fazer o teste, né, galera? Da base. Fiz a base lá na... Aqui, como vocês podem ver. Eu vou deixar ela nesse teste, galera. Até o final do servidor. E vou ver, na verdade, até quanto ela aguentar, né, galera. Se ela aguentar até o final, vai ser muito bom. Então vai ser esse modelo que a gente vai usar, tá? Mas tem um outro modelo também, galera. Que eu vou entrar em outro servidor. Vou fazer esse outro modelo de base também, que eu tô na mente. E vou deixar ela lá, galera, até pra ver quanto tempo ela vai aguentar. E ver qual modelo vai aguentar mais, galera. E aí, qual modelo for aguentar mais, eu trago pra vocês, tá bom? Pois é, já temos aqui a nossa usa agora aprendida. Sobrou ainda 300 peças, ó. Se eu não me engano, são 450, né? Pra você aprender a usa. A SMG, se eu não me engano, são 450 peças, né? E 300 pra você aprender a mira. E 450 pra você aprender a coronha. Se eu não me engano, é isso. Bom, galera, então é isso. Amanhã tem continuação do vídeo, tá bom? Tamo junto a nós. Valeu e tchau. Obrigado. Fui! Se inscreve no canal, Patinovski.